Hoje tem 700 milhões de usuários ativos no LinkedIn em mais de 200 países. Só no Brasil, o LinkedIn tem 54 milhões de usuários. E muitos desses usuários são tomadores de decisão de alto nível que podem se tornar clientes do seu produto ou do seu serviço. Se você atua em vendas e não está fechando hoje 5 contratos vindo do LinkedIn todos os meses, te aconselho fortemente a ficar até o final desse vídeo. Todos os meses eu conquisto pelo menos 6 novos clientes vindo do meu LinkedIn e eu já gerei mais de 1 milhão de reais em contratos de forma 100% orgânica usando apenas o LinkedIn. Muita gente reclama de estar sendo ignorado, de já ter investido em ferramentas, de ter investido em tecnologia e não estar conseguindo ter resultado com o LinkedIn. A real é que a maioria das pessoas usa de maneira errada o LinkedIn. E hoje eu vou te dar um verdadeiro passo a passo para você ter resultado com essa ferramenta. Mesmo tendo todas essas oportunidades dentro do LinkedIn, muitas pessoas têm problemas de conseguir tanto se conectar com os decisores quanto conseguir agendar reuniões qualificadas. Vendedores, SDRs, executivos de conta, gerentes de conta, freelancers e empreendedores, se você está pretendendo usar o LinkedIn para prospecção B2B, provavelmente você vai ter esse desafio. Depois de ajudar milhares de vendedores e empreendedores, eu descobri que esse problema se resume a dois principais desafios. As pessoas não conseguem fazer com que os seus clientes em potenciais aceitem a sua solicitação de conexão e, se a pessoa aceita a solicitação de conexão, ela não sabe o que dizer na primeira mensagem para conseguir marcar uma reunião. Eu vou te explicar exatamente quais são as cinco etapas que você precisa ter atenção se você quer ter resultado com o LinkedIn. Uma vez que você dê atenção para essas cinco etapas bem simples, você vai ver como o seu resultado pode mudar da água para o vinho. Primeira etapa, otimização do seu perfil do LinkedIn. A maioria dos vendedores não conseguem ter resultado com o LinkedIn porque eles não preparam o seu perfil para gerar valor para o seu potencial cliente. No lugar disso, eles acham que o LinkedIn é como se fosse um currículo e ali está descrevendo suas habilidades, seu serviço, o que você faz. Não é isso que o teu cliente precisa saber sobre você. Para que qualquer tipo de geração de demanda funcione dentro do LinkedIn, se certifique de estar falando sobre como você agrega valor para o seu cliente no lugar de você falar sobre os seus produtos e serviços. Cara, os seus produtos e serviços vão ser importantes e vai chegar o momento de você falar sobre ele. Mas nesse momento, se concentra em mostrar como você resolve o problema que o teu cliente está tentando resolver ou pelo cenário que ele está passando. Veja o meu caso. A gente ajuda a empresa a aumentar vendas. Eu não estou o tempo inteiro lá falando sobre os meus serviços, sobre os meus produtos. Eu estou o tempo inteiro contando histórias de desafios em vendas e problemas que eu consigo ajudar os meus clientes a resolver e mostrando exatamente que existe um caminho melhor, que inclusive eu posso agregar muito valor para as pessoas do meu segmento e do segmento que eu atuo, dando um caminho mais fácil ou encurtando a jornada. Agora eu te vou falar uma parada. O LinkedIn é muito importante dentro da minha estratégia. Quase 25% da minha venda hoje vem do LinkedIn. Estou pensando no seguinte, vou botar um desafio aqui. Se chegar a 300 comentários, eu vou gravar uma sequência de vídeos te explicando exatamente como funciona a minha estratégia. Eu vou mostrar os modelos que eu uso, eu vou mostrar a minha estrutura de publicação e vou te dar um passo a passo para você fazer muito dinheiro no teu negócio. Tem que bater 300 comentários. Comenta aqui embaixo agora, estratégia. Inclusive, já joga nos grupos, compartilha com a galera. Batendo 300, eu vou gravar essa sequência de vídeos e vou te dar uma aula gratuita de como você tira muito dinheiro do LinkedIn. No final do dia, o que você tem que entender é o seu perfil do LinkedIn não é um lugar para você colocar o teu currículo ou para você falar sobre a tua empresa. É um lugar onde você explica como você gera valor para o teu cliente. Quando a gente está falando de social sale, a gente está falando de uma estratégia de construção de autoridade. Então, importante, alguns pontos que eu vejo muita gente dando mole. Primeiro, tenha uma foto bacana, tenha uma foto profissional. Use um fundo, uma capa no teu LinkedIn, criando autoridade para o teu negócio, mostrando que, de fato, você é um profissional. Cara, evite erro de português. Deixe todos os seus dados visíveis no LinkedIn, porque isso vai fazer uma diferença para a pessoa conseguir te contactar da maneira correta. Deixe todas as informações certinhas, inclusive seu emprego, suas habilidades, aquilo que você já fez. Tudo isso vai fazer uma diferença grande na construção da sua autoridade. Segunda etapa, enviando a solicitação de conexão. O que acontece? O LinkedIn divide os usuários em três níveis. Pessoas que fazem parte da sua rede, ele chama isso de conexão, ou seja, sua rede de contato, pessoas que você está conectada. Segundo nível, são pessoas que são contato dos seus contatos. Essa pessoa não consegue trocar mensagem contigo na versão gratuita, mas vocês conseguem se ver e vocês vão ter uma rede de contato em comum. Terceiro nível, são pessoas que não são conectadas contigo. Dentro de um processo de prospecção, o teu primeiro passo é adicionar a pessoa. Depois de concluir a otimização do teu perfil do LinkedIn, o teu próximo passo é enviar o que a gente chama de solicitação de conexão para as pessoas que você pretende prospectar. Você pode usar a solicitação de conexão padrão do LinkedIn ou você pode escrever sua própria solicitação de conexão personalizada. Qual que é a diferença entre os dois? Por exemplo, eu particularmente recebo muita solicitação de conexão. E quando eu vou tomar a decisão se eu vou adicionar ou não, a nota faz uma diferença grande. Porque eu consigo entender de hoje essa pessoa me conhece, qual que é a motivação dela. Então é como se fosse uma defesa. Por que faz sentido eu aceitar o seu pedido de conexão? Personalizar a sua mensagem de solicitação de conexão vai aumentar a tua taxa de conversão. Você tem uma chance maior de ser aceito pela pessoa. O que eu te aconselho a fazer nesse ponto? Monte modelos e templates que vão estar sempre orientados ao perfil de cliente que você está prospectando. No momento de personalizar a sua solicitação de conexão, você pode trazer informações relevantes como o porquê que você está pedindo esse adicionamento, você pode trazer informações sobre o perfil da pessoa, falando há quanto tempo ela está no mercado, há quanto tempo ela está naquele cargo, ou até mesmo algum dado relevante sobre a empresa que esse contato participa. Qual que é a moral da história? Se você enviar uma solicitação de conexão com uma característica muito forte de vendas, ou seja, ah, quero apresentar o meu produto, ou quero falar sobre tal problema que você tem, existe uma chance maior da pessoa não te aceitar. O que normalmente eu uso muito na minha solicitação de conexão? Eu coloco assim, estou adicionando as referências do segmento que o cliente se encontra. Vamos supor que ele está em um segmento de tecnologia. Estou adicionando as referências do segmento de tecnologia. Isso deixa claro qual que é a minha motivação de estar adicionando a pessoa, e eu ainda estou exaltando a pessoa, mostrando que ela é uma autoridade, que ela é uma referência. Para mim, funciona e funciona muito. Etapa 3. Prospectando no LinkedIn e enviando a sua primeira mensagem no LinkedIn. Solicitação de conexão aceita. O que acontece quando uma pessoa vira a sua conexão no LinkedIn? Abre um chat e você consegue conversar com essa pessoa. O que é recomendado é você não ir direto, com muita sede ao pote, tentando ajudar uma reunião. Começa uma conversa mais casual, tenta entender o cenário da pessoa, quais são os problemas que ela está passando e de que maneira você consegue ajudar com a tua solução, com o teu serviço. Nesse momento, a gente está construindo um relacionamento. Então, se você for muito comercial ou com muita sede ao pote, só vai funcionar com potenciais clientes que têm muita consciência do problema. E a maior parte das pessoas que podem te comprar ainda estão percebendo o problema e não estão ainda buscando uma solução como a sua. Então, o que você tem que fazer? Faça perguntas, entenda cenário, se aproxima um pouco mais, até que finalmente você pode chamar esse potencial cliente para uma call ou para uma reunião, onde você vai fazer um diagnóstico na operação dessa pessoa. Sobre essas mensagens, seja o mais natural o possível, você pode ter modelos e templates, mas o que eu te aconselho é teste muitas abordagens. Veja o que melhor funciona dentro do teu setor. Provavelmente, o que funciona para a Growth Machine e para o Tiago Reis não vai funcionar igual dentro do teu negócio. Agora, como eu criei muita autoridade, eu tenho uma facilidade maior de conseguir uma reunião. E aí, a gente entra no nosso próximo ponto. Você quer alavancar? Você quer usar um pouquinho de fertilizante e fazer com que essa tua plantação cresça mais rápido ou cresça mais? Aí entra a produção de conteúdo. O que acontece? À medida que você começa a ter as suas conexões, ou seja, à medida que os teus potenciais clientes começaram a aceitar, você vai publicar conteúdo com frequência. Porque o que acontece? Quando você publica um novo conteúdo, você impacta dois tipos de pessoas. As pessoas que são sua conexão e as pessoas que te seguem. Só que o LinkedIn tem uma característica diferente da maioria das redes sociais. Como ele não tem muita receita vindo de propaganda, os posts tendem a ter uma entrega orgânica mais alta. Mesmo usuários que têm poucas conexões conseguem chegar a um volume de visualização que normalmente não chegaria em plataformas como o Instagram, ou como o YouTube, ou até mesmo como o TikTok. Publicar conteúdo de maneira consistente, além de ficar na memória dos potenciais clientes que você está indo atrás, te ajuda a construir autoridade. O que os melhores vendedores sabem sobre vendas? Nós não gostamos de comprar de vendedores. Nós gostamos de comprar de especialista. Então, não apenas na sua prospecção, mas também no teu processo de vendas por um todo. Se você produz conteúdo de forma regular, você vai estar construindo uma autoridade ao redor do teu nicho. Recomenda-se publicar pelo menos uma vez por semana, que não é um volume desafiador, mas se você quer ver a magia acontecer, se você quer virar uma referência dentro do teu segmento, experimente publicar todos os dias. Aí você vai chegar pra falar assim, Ah, Thiago, mas eu não tenho tempo pra publicar todos os dias. Publicar todos os dias dá muito trabalho, eu não tenho criatividade, eu não sei como fazer. Cara, você pode dar a desculpa que você quiser, tá? Mas eu não estaria onde eu estou. E assim, cara, juro pra você, juro pra você que a Growth não estaria aonde está se eu não tivesse a minha frequência de publicação atual. Só pra você ter uma noção, antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu fui lá no meu computador e fiz um post. Inclusive, antes de terminar esse vídeo, ele já está com mais de 70 likes. Eu vou tirar um print, Danilo, e a gente bota junto com esse vídeo pra galera entender. Publiquei antes de começar esse vídeo e antes de terminar, mais de 70 pessoas já interagiram com essa publicação. Algumas ideias de conteúdo incluem compartilhamento de vídeos, citações, fotos, textos longos, funciona muito no LinkedIn. Apenas certifique-se de que você está com uma estratégia de conteúdo que está alinhada, tanto com o problema que você resolve, quanto com o mercado que você está indo atrás. No meu caso, a maior parte dos meus posts são textos mais longos, que eu uso uma estratégia chamada Jornada do Herói, onde eu normalmente estou fazendo uma narrativa contando uma superação ou um problema que eu resolvi. Outro tipo de post que funciona muito são passos. Cinco passos pra prospectar melhor, seis estratégias pra fechar mais venda, quatro maneiras de conseguir conquistar um novo cliente. Essas listas deixam simples a promessa que você está fazendo pra pessoa que está acompanhando e ao mesmo tempo torna mais fácil a tua produção de conteúdo porque é uma coisa mais enxuta. Agora, o que você tem que entender? A tua publicação precisa entregar valor pras pessoas que te seguem. Outro ponto de atenção é não bota link externo. Toda vez que você inclui um link externo dentro de uma publicação do LinkedIn, automaticamente a rede social entrega menos. Por quê, Tiago? Pensa no seguinte, uma rede social quer que você fique o máximo de tempo dentro dela. Quando você coloca um link externo, você está estimulando as pessoas que estão navegando nela saírem da plataforma. Consequentemente, você não está fazendo algo que ela quer. O algoritmo da rede, ele tem por objetivo manter o usuário conectado o máximo de tempo possível. É por isso que quanto melhor o teu post, ou quanto mais viral ele se torna, mais pessoas ele vai impactar. Porque se ele é viral, ele faz com que o usuário fique mais tempo e, consequentemente, a rede social está batendo a sua meta. Acompanhamento. Segundo o SimilarWeb, o LinkedIn tem algo próximo de 7 bilhões de visitas todos os meses. Só que acontece, o tempo médio que o usuário fica no LinkedIn é 7 minutos. Então, tem dois pontos aqui. A maioria das pessoas não acessa todos os dias e mesmo quando acessa, não fica muito tempo no LinkedIn. O que você tem que ter como atenção? As pessoas que você está mandando mensagem que você está prospectando, elas não vão responder em tempo real. Elas vão responder quando elas se logarem. Então, é fundamental você fazer um bom acompanhamento de todo mundo que você está prospectando no LinkedIn. No ponto de acompanhamento, o teu grande objetivo é garantir que todo mundo que você mandou uma solicitação e que está interagindo contigo, que você consiga deixar essa pessoa ativa e não perder a empolgação dela caso ela te responda. Então, o que eu te aconselho a fazer? Acompanha os teus prospects. Se loga pelo menos uma vez por dia, analisa todo mundo que está trocando mensagem e tenta ver se alguém te respondeu para que você consiga mais rapidamente gerar essa reunião. Agora, entenda. Todos nós somos muito ocupados. O canal LinkedIn é um canal que não é tão ativo e também existe a chance da pessoa ter recebido a mensagem no momento que ela está ocupada e, por consequência, ela não te responder naquele momento. Não desista. Continue fazendo follow-up, continue mandando mensagem. No meu fluxo de prospecção aqui na Growth, a gente chega a fazer três tentativas de contato apenas via LinkedIn. Outro ponto que pode te ajudar é você combinar um outro canal de comunicação. Usando plugins e ferramentas, você consegue descobrir o e-mail de contato, o telefone da pessoa e você pode prospectar tanto por e-mail quanto por ligação, complementando a abordagem que você já fez dentro do LinkedIn. O que você precisa entender? Dentro de uma estratégia de prospecção de clientes, o LinkedIn normalmente é um canal de apoio, não é o canal central. Porque nem todo mundo usa o LinkedIn com frequência e é mais fácil te ignorar pelo LinkedIn do que a pessoa consegue te ignorar pelo telefone. Então, o que a gente chama de cadência híbrida serve justamente para resolver esse problema. Onde eu mando uma mensagem do LinkedIn, mas vou mandar um e-mail também e vou fazer uma ligação. E conta uma coisa, hoje você já está usando o LinkedIn na sua estratégia de vendas? Comenta aqui embaixo. Segunda pergunta muito importante. Você entende que o LinkedIn, se bem otimizado, pode ser um aliado relevante no teu negócio? Você já sabe. Se esse conteúdo for útil para você, deixa essa curtida. Estou deixando no primeiro comentário um link para a bíblia do social selling. Nesse e-book, eu dou todas as minhas estratégias em detalhes, te mostrando como que você aplica uma estratégia para hackear o LinkedIn e com isso, trazer muito faturamento dessa plataforma. Eu estou.